Deixa eu, agora, vamos pular para o Fred, o Davi, vamos falar, chamar o Frederico Olive, porque ele foi a um dia de campo da Lotus Biosoluções, lá em Goiás, Mar de Cana, para mostrar ao vivo e corres como é que é o efeito da Lotus. Então põe aí o Fred com oferecimento da Lotus Biosoluções. Olá, Jorge Batista, tudo bem? Boa tarde. Hoje é 11 de julho, o quadro Agricultura Sustentável, de volta aqui ao programa Tempo e Dinheiro e para esta edição nós vamos trazer em destaque um vídeo que nós realizamos para a Lotus Biosoluções. Nós acompanhamos um dia de campo que a Lotus realizou lá em Bom Jesus, no interior de Goiás, para fazer um comparativo do manejo biológico na cana-de-açúcar versus o manejo convencional e aí a gente vê a eficiência quando você aplica os biológicos nesse manejo, tá certo, João? Então vamos a esse vídeo, amanhã nós estamos de volta, vamos em frente. O lucro do produtor vem em quê? Vem em peso e a TR, que é o açúcar da cana. Quando nós colocamos esse protocolo, o primeiro momento nós vamos estimular a planta a enraizar, abrir a boca da planta que absorve esses nutrientes com o nutriente disponível. A outra parte é reter o potássio no solo e não lixiviar com a chuva para aumentar a sacarose da cana. Então nós temos esse diferencial da cana nova, que é o quê? Quando ela emergiu, quando ela brotou, não é emergência, mas é uma brotação, ela saiu com o elemento disponível no solo e nós temos esse calibre de cana. Então quando nós fizemos isso aqui foi em novembro de 2021 e nós hoje estamos aí chegando, essa cana vai ser cortada em outubro, né? Então nós temos ainda um ciclo para frente ainda de crescimento dessa cana, que esse é um broto de cana que, se vocês olharem aqui, muito pouco broto, né? E nós não temos brotos novos para a produção. No Paulo, ano passado, com o nosso protocolo, a seca, né? Aqui tem produtores de cana da região e sabem que o ano passado foi muito seco. Nós tivemos um incremento de produtividade em uma área de décimo corte. Nós tivemos um incremento de 20% de produtividade no ano passado, onde nós usamos esse protocolo. Esse ano, nós esperamos, no décimo primeiro corte, um incremento entre 15% e 20%. Se nós conseguimos lá aumentar essa produtividade do décimo ano e do décimo primeiro ano, por que nós não começar com esse protocolo já no plantio da cana e nós mantermos a cana 10 anos no campo com a mesma produtividade que seria o ideal para o produtor e com lucratividade? Esse é o objetivo da Lotus Bio Soluções hoje, apresentar essa tecnologia para o produtor e apresentar uma alternativa também aos custos altos. Porque o custo é mais alto quando você não produz. Quando você tem produtividade, o teu custo é amenizado em cima de toneladas de cana por hectare. O biológico está oferecendo um custo razoável para aumentar a produtividade. O químico hoje é muito caro. Então, a gente está apostando na biologia para aumentar a produção vertical. E a biologia do solo, a biologia dos insetos tem que ser mudada. Então, é isso que nós estamos tentando já há alguns dois anos a investir em biologia de solo, biologia de inseto. Já temos alguns resultados. Deveremos implementar as nossas forças agora para reduzir mais a parte química voltada um pouco para a biologia, para controlar mais a praga, para controlar nematóides, fazer um pouco melhor de nutrição e sanidade das plantas. O Altamiro é o cara. Eu fico fascinado pelo Altamiro Gomes. É um cara que encontrou um produto e sai peito aberto. Vem cá, mostra, vai ali. Quem quiser tirar dúvidas, ligue na Lotus 041-3639-1451 ou fale diretamente no Altamiro, com o Altamiro pelo WhatsApp dele, que é o 0419-9960-1043. Altamiro Gomes, da Lotus Biosoluções. Fantástico. Altamiro Gomes. 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 Altamiro Gomes.